e aí galera chegamos aqui na garagem do cláudio até para ver aqui os um dos mazdas é na verdade tá ali no cantinho o mazda zinho tá ali ó o farolzinho dele agora vamos contactar ele aí né chamar ele aí no celular aí para ele descer bora lá aí pessoal vou entrar aqui no proteger preto o nosso amigo cláudio já tá aqui já e ele vai estar no bege aqui ó demorou então vamos lá bom dia dessa vez os dois mazdas reunidos conforme o último vídeo nós fizemos no mazda proteger bege prometemos reunir os dois são as duas crianças estão aqui cada uma com sua diferença nós podemos ver aqui principalmente a frente tá à frente dos dois mazdas essa famosa frente baixa carro teve um detalhezinho ali daqui a pouco vai voltar ao normal não se preocupem e aliás a famosa frente alta esse é 9393 manual câmbio e aquele 9394 já muda bem à frente do veículo câmbio automático é uma particularidade o capô também se vocês observarem veja que esse capô tem esse detalhe aqui ó e o outro capô já não tem ele tem um vingo mais discreto na verdade ele tem mas é bem discreto bem suavizado acredito que esse aqui nem dê para ver mas com sol e se você observar mais é uma sombra na garagem à noite o interior né que vocês lembram é monocromático desse dessa unidade e com câmbio automático o interior não tem muita diferença a diferença que esse é monocromático e o câmbio automático então dessa sorte aí de ter essa esse diferencial interno para ficar um pouco diferente também eu procuro andar com esse apoio aí de braço sempre baixo né deixar no estilo mais executivo e o outro aproveita o aerofólio deixa um estilo mais esportivo e como esses modelos eram importados os estados unidos principalmente pelo seu câmbio automático eu quis colocar essa bandeira aqui ao lado do masda na bandeira americana e vai dar uma diferença legal também entre os carros futuramente nós já temos agora essa placa aqui com o tamanho menor mercosul só que eu já vou aproveitar esse ano por ele ser modelo 93 né a fabricação 93 modelo 94 esse ano eu vou aproveitar já vou colocar a placa preta então no molde menor mercosul para nem menor aquele ali tem já a placa mini né que é o modelo antigo porque antes da mercosul tinha essa opção da placa cinza eu comprei ele em 2019 né então foi antes de da implantação da obrigatoriedade da placa mercosul já tinha essa placa e também o futuro dele também a placa preta já mercosul né porém com tamanho menor vai ficar bem legal aqui quis homenagear ali o japão o que é o país de fabricação e no japão ele chamado de astina tá nos estados unidos 323 ou proteger que é o nome do carro a diferença do aerofólio também ó o break light integrado no aerofólio o canal visual mais esportivo ao carro e por isso é bom ter o câmbio manual também para ficar bem esportivo e o break light do outro já é interno é um estilo mais executivo mais familiar o interior eu uso ele mais assim né com o apoio de braço ali traseiro já recolhido para deixar ele um pouco mais esportivo entre aspas o câmbio manual que é uma diferença e o interior não é monocromático tem a regulagem de banco também igualzinho o outro não muda muito uma similaridade desse mas da bergen automático 9394 é que ele tem piloto automático opcional o comando para ligar e para desligar a função e aqui para controlar a velocidade manter a velocidade retornar a última velocidade que você escolheu então é tudo no volante bem a mão mesmo é bem prático é o volante que está virado só para porque o carro está parado mas é bem prático quando você dirige já o outro carro com câmbio manual não tem esse opcional mas existem também carros manuais com esses opcionais olha lá então o volante bem sintetário liso e aqui é um botão cego no local do botão do piloto automático funcionalidade do cinto é que quando você fecha o carro e o meu lado também fechou a porta abriu a porta você tem mais tranquilidade para sair do carro agora nós vamos ver a diferença na verdade não existe diferença né porque os motores são praticamente os mesmos a diferença é ter um piloto automático em um câmbio automático e o câmbio manual no outro vamos lá a diferença é o mesmo piloto automático que você vê que o comando do piloto automático já já tem por aqui né os comandos diferenciados do piloto automático que o outro carro não tem o motor é o mesmo 1.8 16 válvulas aqui o que tem diferença de carro para carro é cabo de vela essas questões todas né mas aí é questão particular mesmo dá para ficar igual se quiser você pode ver que o outro lá não tem o comando do piloto automático mas já tem a preparação para ter que era opcional né os faróis desses aqui são menores também né já tem o a caída aqui enquanto o farol do outro é bem reto vamos comparar a diferença aqui esse aqui é reto e a grade também é alta frente alta frente baixa a concessionária Next do Rio de Janeiro era a maior da Mazda na época e aí o público do Rio de Janeiro comprava mais os Mazdas porque era uma concessionária como se fosse um shopping aqui em Belo Horizonte era a Mesbla Veículos que representavam era uma concessionária grande também mas o forte da Mazda da Mesbla era os Ford é o é e e e e Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal